Que bacana, bora ler meu povo. Olha só, agora são 5 horas e 43 minutos e antes de encerrarmos a edição do Cidade Alerta e Tiquira de hoje, nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã aqui no município, sexta-feira meu povo. É bom essa notícia, né? Quando a sexta-feira está chegando. Pois é, amanhã, de acordo com o Climatempo, a mínima deve chegar aí na casa dos 21 graus, ficar na casa dos 21 e a máxima deve chegar aos 36 graus. De acordo com o site de climatologia, o Climatempo, não há possibilidade de chuva. Já a umidade relativa do ar amanhã deve variar entre 15 e 36%, bem abaixo do que é recomendável pela Organização Mundial da Saúde. Por isso, a gente sempre reforça, se cuida, se hidrate bastante e evite a exposição ao sol, sobretudo aí no período em que ele está mais forte. Bom, nós estamos ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu estou de volta amanhã, a partir das 11, com o Balanço Geral e Tiquira. Uma boa noite para você. Fica com Deus e até amanhã.